Olá, amados irmãos e irmãs do projeto Evangelizar Nossa Missão. Estamos chegando para mais um dia da novena a São João do Bosco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É chegado o sexto dia, no qual meditaremos Dom Bosco e os Salesianos Cooperadores. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se Deus se dignar me receber consigo no céu, meu primeiro pensamento será de pedir a Jesus e a Maria para abençoarem e protegerem a todos aqueles que cooperam com o bem de tantas almas. Oração a Dom Bosco São João Dom Bosco, Pai e Mestre da Juventude, Dócio aos dons do Espírito e aberto às realidades do teu tempo. Fostes para os jovens, sobretudo humildes e pobres, um sinal do amor e da predileção de Deus. Se nosso guia no caminho de amizade com o Senhor Jesus, para podermos perceber nele e no seu Evangelho o sentido da nossa vida e a fonte da verdadeira felicidade. Ajuda-nos a corresponder com generosidade à vocação que recebemos de Deus para sermos na vida cotidiana construtores de comunhão e em comunhão com a Igreja inteira, colaborarmos com entusiasmo na edificação da civilização do amor. Obten-nos também a graça da perseverança na vivência da vida cristã em grau elevado, segundo o Espírito das bem-aventuranças e faze com que, guiados por Maria Auxiliadora, possamos encontrar-nos um dia contigo na grande família do céu. Amém. Nesse instante, peguemos o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 2. São só os dois primeiros versículos deste capítulo. Tomemos a palavra de Deus. Você dê uma pausa no vídeo, no áudio, nesse instante. E faça a leitura deste Evangelho comigo e, em seguida, faça a sua reflexão pessoal. Evangelho de Jesus Cristo segundo João Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto para que produza mais frutos. E assim, amados irmãos e irmãs, você pode meditar nesse instante esses dois versículos deste Evangelho. Meditação em pró da salvação da juventude, Dom Bosco recorre ao auxílio permanente de benfeitores, com os quais teve relações amigáveis. Havia entre eles sacerdotes, autoridades civis e eclesiásticas, políticos, leigos e pessoas de vários segmentos sociais que se sensibilizavam com a proposta evangelizadora de Dom Bosco e colaboravam com doações e apoio de todos os tipos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração do dia. Ó Dom Bosco, santo, vós que a fim de obter no mundo mais abundantes frutos de fé, prática e da caridade, instituístes a união dos cooperadores salesianos, fazei que estes sejam sempre modelos das virtudes cristãs e providenciais ajudantes de tuas obras. amém. Amados irmãos e irmãs, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o projeto Evangelizar Nossa Missão, trazendo para você a novena a São João Dom Bosco. Amém. Amém. Amém.